E nesse um ano de TV Cidade Verde em Pico, sabe quem escreveu inúmeras páginas dessa história? A editora-chefe do Cidade Verde, do Notícia de Pico, sim, o nosso telejornal matinal pra você que todos os dias acorda cedinho, sete horas da manhã, já liga a sua TV pra se manter muito bem informado sobre as notícias de Pico e como ela costuma falar dessa importante região do Centro-Sul do Piauí, estamos recebendo ao vivo no Jornal de Picos a editora-chefe e apresentadora do Notícia de Picos, a jornalista Geandra Portela. Geandra, chegando no nosso estúdio. Já dei meu bom dia de hoje, agora eu vim dar meu boa tarde, né? Olha só, dia especial, né? Tem bom dia e tem boa tarde aqui. Boa tarde, parceira. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos os telespectadores que estão acompanhando essa programação que foi preparada com muito carinho, né, Clebson? Comemorando esse primeiro ano da TV Cidade Verde, Picos, momentos de muita emoção, momento também de resgatar reportagens, resgatar momentos importantes durante esse um ano. A gente já viu aí, a gente já acompanhou diversas reportagens, personagens que contaram junto com a gente diversas histórias, histórias emocionantes, mas muita emoção também nas coberturas, né, que a TV Cidade Verde, Picos fez ao longo desse primeiro ano. A primeira cobertura, um fato histórico da nossa emissora, foi a cobertura do desfile cívico de 7 de setembro, a primeira emissora a fazer transmissão ao vivo, né, no interior do Piauí. Então, realmente, foi um fato importante. Quem não pôde comparecer à avenida, né, a avenida Nossa Senhora de Fashion, para acompanhar o desfile cívico, ficou em casa, ó, ligadinho no 5.1, acompanhando todos os detalhes dessa linda manifestação cívica que acontece todos os anos no nosso município. Inclusive, Clebson, eram dois anos sem ter esse desfile, e quando retornou, já voltou com uma transmissão, né, ao vivo, esse presentão que a TV Cidade Verde, Picos, proporcionou aos telespectadores picoenses. É uma marca, né, do grupo de mídia Cidade Verde, a TV Cidade Verde, ela já tem uma marca forte que é a produção desses programas especiais, projetos grandiosos. Nesse primeiro ano de TV Cidade Verde, Picos, inúmeros projetos foram colocados em prática e a Giandra destacava esse. Você conferir agora no seu vídeo algumas imagens desse programa especial. Foram mais de três horas de transmissão ao vivo desse desfile, com a cobertura completa, especial, reportagens. Agora há pouco você conferiu aí no seu vídeo. Ô, Thales, recupera pra gente essas imagens desse programa especial, né, Giandra? A gente tem algumas imagens aí, inclusive, foi um trabalho que começou um dia antes, né, teve uma preparação jornalística bem que começou semanas antes, mas no dia anterior, né, Clebson, a gente foi pra avenida, nossas equipes de reportagem montaram, teve a questão técnica, a gente montou toda uma estrutura pra receber nossa equipe de jornalismo no dia seguinte, eram equipes distribuídas em vários pontos da avenida, cobrindo todos os detalhes. Aqui, ó, são imagens da gente no estúdio, né, a gente recebeu aqui no estúdio o professor, o historiador Igor Menezes, ele fazendo um resgate do desfile cívico de 7 de setembro, né, essa manifestação que começou aqui na década de 20, aqui no município de Picos, né, mas ganhou um respaldo maior na década de 80. Então ele fez todo esse resgate, né, inclusive contou fatos que poucas pessoas sabiam, Clebson, que foi o desfile do Rei do Baião, né, ele que desfilou aqui, Luiz Gonzaga, desfilou em 1984, aqui no desfile cívico de 7 de setembro. A gente também, inclusive, tem imagens desse desfile de Luiz Gonzaga na avenida Nossa Senhora de Fátima. Inclusive o Igor, né, o professor, ele falou... Um especialista no assunto. Um especialista, ele sabia contar toda a história desde quando começou até esse último desfile, né, que aconteceu neste ano. Então a gente tem imagens aí do Luiz Gonzaga? Essas imagens estão sendo recuperadas, mas eu achei interessante, Giandra, o que você colocou sobre todo o aparato técnico, né, que foi montado. Exatamente. Foram duas equipes realmente montadas, uma aqui dentro da TV, dando todo o suporte para a apresentação, né, dos entrevistados, apresentadores, mas tinha uma equipe ainda muito maior na rua, na avenida Nossa Senhora de Fátima. Eles faziam entrada ao vivo, né, era contando, olha, aí isso aí era a nossa equipe fazendo a cobertura, né, a Júlia Borges, né, trazendo todos os detalhes, entrevistando as pessoas, né, aquelas que chegam cedo para acompanhar o desfile, né. E assim a gente recebia também muita participação do estúdio de pessoas agradecendo, né, a TV Cidade Verde Picos que não puderam prestigiar o desfile presencialmente, né, não puderam ir para a avenida, mas estavam acompanhando todos os detalhes de casa, aproveitando o feriado, mas acompanhando o desfile cívico diretamente, né, em tempo real diretamente da avenida Nossa Senhora de Fátima, né, Clebson? Giandra, e assim, dois meses, né, pouco mais de dois meses depois, lá vem a TV Cidade Verde Picos colocando no ar mais um projeto, esse maior ainda. Maior ainda, é muito emocionante. Aniversário de Picos, né, no mês de dezembro a gente preparou matérias especiais, curiosidades da nossa cidade, eu lembro bem que são a questão das personalidades de Picos. Eu vi Jununes, Félix Pacheco, são personalidades, né, que contam a história da cidade, que deram nome às ruas, né, às praças, avenidas, ao hospital também, e muitas pessoas não sabiam, então a gente fez matérias especiais mostrando picoense essas personalidades, quem são essas personalidades, né, que dão nome às ruas e avenidas importantes aqui da nossa cidade. Então foi realmente um trabalho, assim, de formiguinho, um trabalho que a gente começou bem cedo, mas que realmente foi um trabalho muito bonito. Então a gente fez um programa especial aqui no estúdio, recebendo artistas, muita música, né, muito convidados também, né, Clebson? Então realmente ficou marcado, né, marcada essa programação aqui nesse primeiro ano de TV Cidade Verde Picos. Olha aí a banda, as meninas! Maravilhosas! As meninas, exatamente, elas abriram esse programa especial do aniversário de Picos. Foram mais de quatro horas, né, Giandra? Quatro horas! Maravilhosas de transmissão ao vivo. Olha aí a Lia do Balé Relevé, que também trouxe uma linda apresentação durante esse programa especial. Falamos de moda também, né, moda local, regional. A Vanessa, ela fez aqui, ela trouxe aqui algumas peças, né, algumas meninas desfilaram trazendo as peças. Olha aí! Humorista, um... Compadio Manelinho. Compadio Manelinho, Vânido do Nordeste também se apresentaram durante esse programa especial e realmente foi um resgate até disso aí. A gente mostrou, né, um humorista que fez bastante sucesso na década de 90 e agora a gente mostra o Manelinho que está mais ligado às redes sociais, né, Clebson? Realmente a gente teve espaço para todos os picoenses aqui, né, tanto na música, na arte, na história. Então foi realmente, foi uma mesclagem da história de Picos contada. E matérias especiais, eu lembro que eu fiz uma matéria especial subindo o morro, o morro lá do Quebra Pescoço. A gente contou a história direitinho lá, contando todos os detalhes. Então a gente, o que a gente pôde contar, né, de trazer de novidades, contar um pouco da história do município de Picos, a gente contou nesse especial do aniversário de Picos. E o interessante é que eu lembro que nesses dois especiais, Giandra, tanto a transmissão do 7 de setembro como o Picos da gente, que foi esse programa especial para celebrar o aniversário de Picos, foi o feedback que nós recebemos da população. Muita gente falando assim, nossa, vocês estão trazendo uma história de Picos que eu não conhecia. E o nosso papel enquanto jornalista aqui, fazendo essa cobertura regional, é apresentar para você fatos que é do seu interesse, que você não conhece uma parte da história de Picos. E a gente, com meses de antecedência, começamos a fazer as nossas pesquisas históricas, sempre buscando pesquisadores, fontes oficiais, os nossos produtores, a Jaqueline Figueiredo, Janeide Barros, Márcio Santos, Marcos Valério, essa equipe que pesquisa, vai a fundo, traz informação. E todo esse trabalho é celebrado através desses projetos, que a gente trouxe apenas dois de vários que a gente colocou ao ar ao longo desse último ano. E falando em projeto também, o Notícias de Picos, a gente de vez em quando também traz projetos, inclusive a gente já vai começar agora um projeto, um programa especial, programas especiais no mês de maio, né, Vida de Mãe. Então a gente está sempre inovando, trazendo reportagens especiais, abordando de forma mais específica diversos temas, né. Então realmente a gente está sempre, né, Clebson, tentando inovar e sempre trazendo novidades para o telespectadores picoense, né, abordando temas de diversos ângulos, né, de diversos, para diversos olhares. E Giandra, a gente está conferindo agora, Thales, coloca de novo para mim, por favor, imagens aí do Notícias de Picos, 7 horas da manhã. Giandra Portela já está aqui desejando um bom dia para Picos e região, trazendo informações checadas, apuradas, Giandra. As pessoas veem assim o jornal entrando no ar 7 horas da manhã, mas nem imaginam o trabalho que dá produzir um telejornal de uma hora, né. E começa um dia antes, né, muita gente, às vezes, eu fico postando, ah, está trabalhando à noite, o Notícias de Picos, ele é fechado à noite, de manhã cedo, só quando acontece algum fato, assim, alguma notícia quente, a gente integra no jornal, mas o Notícias de Picos, ele é preparado à noite, até 9 horas da noite, a gente está acolhendo informações, né, reunindo fatos e para colocar no jornal Cedinho, 6 horas da manhã, toda a equipe de jornalismo, já está aqui, é, rente no batente, no ponto, para informar todos os telespectadores aqui, principalmente aqueles, às vezes, que acordam cedo, né, está arrumando ali a criança para ir para a escola, está arrumando a casa antes de ir para o trabalho, mas se ligar às 7 horas, em ponto, no 5.1, já vai sair bem informado de casa, porque é informação quentinha nas primeiras horas da manhã, Clebson. Giandra Portela, editora-chefe do Notícias de Picos, todos os dias te deixando muito bem informado, parceira, mais sucesso para a gente, tá, parabéns pelo trabalho de excelência. Giandra Portela, apresentadora, editora-chefe do Notícias de Picos, abraço, minha amiga, e feliz aniversário para a gente também, né? Para nós, para nós, Clebson. Tchau, gente, boa tarde, amanhã, ó, liga 7 horas, que eu vou estar dando o meu bom dia, viu, para você, com muitas informações, como, não é, nessa importante região, centro-sul do estado. Tchau, gente.